Opa, tudo bem? Vou fazer mais um vídeo aqui respondendo aos comentários e vou deixar uma dica para você aí. A gente adora receber comentários. Eu leio todos os comentários, eu tento responder todos, nem sempre dá para responder todos, mas eu leio todos. Boa parte do que a gente fala aqui, do que a gente faz aqui, é baseado nos comentários que o pessoal manda. Então, manda comentário que a gente adora responder comentário. O Vicente Marçal perguntou por que eu não uso Close quando eu abro um arquivo no Python. Vamos escrever um pouco de código aqui, vamos lá. Mandar um abraço para o Vicente. O Vicente é um cara que eu conheço há um tempão aí das internets. Vamos lá aumentar aqui para o pessoal do celular poder enxergar, né? E vamos editar um arquivo aqui, vou chamar de fileopen.py. Aqui, olha só. Então, olha só. Esse arquivo, esse script Python abre um arquivo chamado test.txt em modo de escrita e aí ele escreve nesse arquivo o que eu digitar. Depois disso, a gente vai deixar um raw input aqui à toa, só para receber uma quebra de linha extra. Então, vamos lá. Olha só. Python, fileopen.txt. Então, nesse momento, o arquivo está aberto, esperando que eu digite coisas aqui, não é? E se eu vier aqui, deixa eu ver se eu posso sem, posso. Arquivo errado. Test.txt. Muito bom. Se eu der um ls off no arquivo, você vai ver aqui, olha só. O Python, executado pelo usuário Elcio, está com esse arquivo bloqueado, tá? Então, o arquivo ficou bloqueado. E isso é bem ruim. Ah, porque se eu tirar um script que abre muitos arquivos, por exemplo, num servidor web, estiver servindo um monte de coisa em paralelo, eu vou ter um monte de arquivo aberto, bloqueado. Eu venho aqui, digito alguma coisa. Dou Enter. Vou tentar dar cat no arquivo, olha. Não está lá o conteúdo ainda. O Python nem gravou no arquivo. Então, se o meu script travar aqui no meio, pode ser que eu perca o conteúdo do arquivo. Se eu der um ls off aqui, você vai ver que ainda está pendurado lá pelo Python, não é? E aí, vou dar a última quebra de linha aqui, que vai fazer o que tem que fazer. E está lá, ok? Resolvido. Então, para eu fazer esse script funcionar de um jeito decente, eu teria que escrevê-lo assim, olha só. Abre o arquivo teste só depois de ter lido. Quer ver? Vou criar uma variável T, em que eu coloco a entrada do usuário, então eu deixo o cara digitar, enquanto isso o arquivo não está preso, não está bloqueado, ok? Bom, aí ele terminou a digitação, ele deu Enter, aí eu abro o arquivo, aí eu escrevo. E eu fecho o arquivo, olha lá. Então, fazendo isso, olha o que acontece. O arquivo não está bloqueado, ok? Ele está livre para mim, não estou consumindo recursos do sistema, não tenho problemas de paralelismo aqui, nada disso, tá? Vou digitar o que eu quiser, vou dar Enter e o script não terminou. O script continua esperando que eu dê o próximo Enter aqui, está segurando aqui para mim. Mas se eu der um LSOF no arquivo, o arquivo não está bloqueado, tá? Então, esse aqui é o jeito certo de fazer. Você abre o arquivo, escreve e fecha. E aí, se eu der outro Enter, terminou o script e tal. Tem um atalho que o Vicente até citou lá no comentário, que você pode fazer assim, olha só. O if, opa, digita direito. Então, eu faço assim, olha só. Esse bloco, o if, ele vai criar um contexto novo e essa variável f só existe dentro desse contexto. Então, quando terminar o bloco, o garbage collection do Python vai liberar essa variável e o arquivo vai ser escrito. Então, fazendo desse jeito, eu escrevo menos código e eu tenho basicamente o mesmo resultado, olha lá. Ok? O arquivo está livre, já está escrito, inclusive. Está aí, está funcionando. Ok? Bom, por que tem que fazer isso? Qual o problema de deixar o arquivo aberto? O problema de deixar o arquivo aberto é um problema de paralelismo. Por que eu não dou close quando eu escrevo meus scripts? Bom, depende. Você está escrevendo um script que vai executar instantaneamente. Então, ele é um script para ser usado num shell script. Porque ele faz uma conta ou busca um texto, escreve no arquivo e acabou. Depois, ele não fica processando. Não faz diferença nenhuma se colocar close ou não. Porque no milissegundo seguinte o Python já vai ter saído mesmo. Então, foi o exemplo do vídeo em que o Vicente perguntou. Então, a dica é essa aí, Vicente. Eu não deixo de usar close sempre. Eu uso close apenas quando é necessário, quando o script vai demorar para processar. Ou quando eu estou escrevendo algum código, por exemplo, que tem que ir no Web2Pype, um servidor web e que vai ter paralelismo. Isso vai ser um problema. Se não vai ser um problema, não precisa ter essa preocupação. Outra pergunta do Vicente foi sobre a versão do Python. Ele perguntou por que eu estou usando Python 2 ao invés de Python 3. Eu e metade do mundo. Então, esse é um problema, na verdade, com a migração da linguagem. Python 3 não é retrocompatível. O seu código Python 2 precisa ser adaptado para Python 3. E boa parte dos legados que a gente tem, boa parte dos frameworks que a gente usa, dos códigos que a gente usa, ainda não foram portados. Alguns foram portados, mas ainda não estão 100%. Cara, eu sei, já faz anos, já faz anos. Mas a gente tem que andar junto com o resto da comunidade. Então, eu não sou desenvolvedor de framework. Eu sou usuário de framework. Eu uso, por exemplo, o Web2Py, o framework que eu mais uso. E ele só funciona com Python 2. Então, eles estão preparando uma versão. Eles vão chamar de Web3Py. Web3Py, eu achei horrível o nome. Mas estão preparando uma versão para rodar no Python 3, enquanto eles não preparam. E não é só o Web2Py, porque você pode dizer, pô, mas eu escolhi um framework ruim. Não, não é isso. Tem boa parte das bibliotecas disponíveis, do mundo open source ao redor de Python, das coisas que já existem e que não estão disponíveis para o 3. Muita coisa já foi migrada, mas essa quebra da retrocompatibilidade prejudicou bastante gente. Muita coisa não foi migrada ainda, sabe? Agora, esses dias eu até vi uma discussão que eu achei bastante interessante, em que alguém estava dizendo que isso foi um erro de projeto, que deveriam ter feito o Python 3 de uma maneira que, ok, não fosse retrocompatível, completamente retrocompatível, mas que você pudesse simplesmente importar lá dentro um módulo escrito em Python 2. mesmo que houvesse alguma perda de performance, mesmo que tivesse que levantar dois interpretadores em paralelo ali, mas que funcionasse o código antigo, sabe? Que isso ajudaria muito na migração. Eu não sei, realmente não sei, mas a gente não pode migrar ainda aqui. Então, eu ainda estou usando o Python 2 como default, ainda é o que a gente usa em quase todo projeto aqui. A gente e boa parte do mundo aí ainda está no Python 2 e, de verdade, eu não vejo no horizonte quando vai ser feita essa migração, não. Estão falando aí que o Guido falou que vai parar de dar suporte à versão 2 e tal, mas, realmente, boa parte da comunidade open source ainda está no 2 e a gente está junto com eles, beleza? Bom, outra, o Souza Lima. Souza Lima escreveu perguntando que dicas eu daria, que distribuição eu recomendaria, que ferramentas eu recomendaria para o iniciante que quer mergulhar no mundo do Linux, tá? Então, vamos lá. Linux pode significar um milhão de coisas, ok? Linux é um sistema operacional, Linux é um kernel que roda em cima uma interface de janelas, e aí Linux tem vários sabores, as distribuições todas. Então, a sua pergunta pode ter várias facetas. E aí, entender essas várias facetas é a primeira coisa que eu recomendaria, tá? Você entender o que é isso. A coisa mais legal de entender é isso, entender que o Linux é um kernel, é um motor em cima do qual rodam ferramentas. Isso é muito revelador. A gente está acostumado com uma visão monolítica de software, quando a gente vem de Windows, ou mesmo de Mac, né? Que tem essa separação, mas ela não fica óbvia, ela não fica exposta para você. Então, a gente vê o software, geralmente, com uma visão muito monolítica. E o Linux não é assim, né? Então, esse é um assunto que eu acho que é bastante interessante você se debruçar nele, você entender que o sistema operacional é um kernel que executa programas, que o que a gente chama de Linux no dia a dia, é o GNU Linux, é esse sistema operacional, mais um monte de ferramentas em volta dele, e que em cima dessas ferramentas, a gente roda uma interface gráfica que pode ser as mais variadas. Então, hoje, por exemplo, eu estou usando o Zubuntu. Essa aqui, você está vendo aqui a telinha, né? Com um menuzinho aqui, com as minhas aplicações. Eu gosto muito do Zubuntu, porque ele é bom de usar, ele é o suficientemente bonito, não é exatamente lindo, mas é o suficientemente bonito para mim, porque tem, por exemplo, o Lubuntu, eu não consigo usar, eu acho muito feio, eu não gosto, não consigo usar o Lubuntu. E aí, é questão de gosto, ok? Se você gosta do Lubuntu, não vai me xingar nos comentários aí, paciência, ok? Então, eu gosto do Zubuntu, que é essa interface, que é o XFCE, que é fantástico, personalizado pelo pessoal lá do projeto, que customiza ele em cima do Ubuntu, tá? Então, tem, quando você fala de Linux, tem isso, tem a interface gráfica, tem a distribuição, o que é a distribuição? Alguém pega esse kernel do Linux, e escolhe um monte de ferramentas, das zilhões de ferramentas open source que existem, um monte de software, das milhões de opções de software que existem, e empacota tudo, formando um sistema operacional bom de usar ali. Isso é uma distribuição. Então, a distribuição que eu estou usando é baseada no Ubuntu, com a interface gráfica XFCE. Essa distribuição se chama Zubuntu, tá? Então, você tem uma escolha de distribuição, de interface gráfica, e entender esses conceitos, né? O que é a distribuição, o que é a interface gráfica, o que é, de fato, o Linux, é por onde eu começaria, tá? Se você está iniciando do zero, do zero mesmo, cara, não vai inventar coisa muito diferente, Fedora ou Ubuntu, porque aí, se você tem computador velho, você precisa de um negócio muito rápido mesmo, Zubuntu é uma excelente pedida, vai funcionar bastante bem também, mas começa com uma dessas, que são preparadas para ser fácil de usar para o usuário final, ok? É um bom jeito de começar a estudar. Se você já passou desse nível, aí eu recomendo que você experimente, sim, várias distribuições, para entender como as coisas funcionam em cada uma, para você não ficar preso num único mundinho, que as coisas ficam sempre no mesmo lugar, você entender que tem essa liberdade no mundo Linux, tá? Bom, se você já passou do estágio de conseguir instalar e usar o Linux como seu sistema operacional, o que, de verdade, não é difícil, tá? Não é muito, assim, eu acho até mais fácil do que usar o Windows como sistema operacional, que aí a instalação é super tranquila, você bota um pendrive, buta, next, next, finish, tá instalado, na maioria dos hardwares, claro, você pode ter problema de hardware, como pode ter no Windows, mas na maioria dos hardwares funciona super bem, então, esse estágio é fácil. Se você passou desse estágio, aí é legal você começar a entender o terminal do Linux, entender como é que você pode automatizar tarefas e tal. Eu gravei um curso sobre isso, um curso gratuito, a gente vai colocar o link aqui embaixo, aí você pode entrar lá, para assistir o curso tem que se inscrever na nossa lista de e-mails, mas eu recomendo, porque a nossa lista de e-mails é super legal, a gente só manda conteúdo para programador lá, conteúdo sobre Linux, sobre programação, sobre web, é bem interessante, então se inscreve na nossa lista de e-mail, no link aí embaixo, e você vai assistir um treinamento, que eu recomendo para quem está começando no mundo Linux e é programador, para quem quer entender, que vantagens o Linux realmente traz, automatização, produtividade e tudo mais, é um treinamento até um pouco extenso, você vai gostar, bem interessante, e aí de graça está disponível aí no link aí embaixo, beleza? E a última pergunta que eu queria responder hoje é do Rui de Nelson, Rui de Nelson Pantoja perguntou se eu estou usando Sublime para poder editar meus arquivos, não, 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 Rui de Nelson, eu estou usando o Vim, o Vim, esse cara aqui, Vim, que é um editor de código para o terminal, um editor de código de interface texto, e eu adoro o Vim, eu não consigo usar um editor de interface gráfica, o Vim é muito rápido, você nunca espera pelo Vim, o Vim está sempre esperando por você, o Vim é muito rápido, o Vim é super personalizável, você pode deixá-lo do jeito que você quiser, você pode personalizar os atalhos do teclado, o jeito como ele funciona, pode personalizar a paleta de cores, visual, linguagens, pode personalizar as ferramentas, as integrações, automatizações, eu não consigo usar outro editor, eu sou completamente viciado em Vim, sem Vim eu não sou ninguém, eu fico sofrendo, xingando o editor o tempo todo, quando eu tenho que usar algum outro, mas eu não recomendo Vim, porque, apesar de ter todas essas vantagens que eu falei, Vim é difícil, Vim não é um editor visual comum, como os editores gráficos, começa com a ideia de que ele é um editor modal, então o Vim tem modos, então se você entrou no Vim e vai tentar simplesmente digitar, não vai funcionar, você precisa aprender os comandos do Vim, você precisa dar um comando para poder começar a digitar, o que pode parecer absurdo para quem vem da interface gráfica, não tem suas vantagens, mas tem uma curva de aprendizado bastante íngreme, eu gravei um treinamento de Vim também, mostrando o básico do Vim, Vim para quem está começando e tal, também, mesmo esquema, tem que assinar nossa lista, também vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser saber mais sobre Vim, quem quiser aprender os fundamentos, aprender como é que começa no Vim, está o link aí embaixo, para você ver como é que funciona, beleza? Então é isso aí, amanhã vou gravar mais um vídeo falando de comentários, porque tem bastante comentário legal, e esse vídeo está ficando longo já, valeu!